No vídeo de hoje eu vou fazer um review do Microscópio Digital G600 da MUSTOOL Olá Maker de Internet das Coisas, eu sou André Michelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas No review de hoje eu trago para vocês o Microscópio G600 da MUSTOOL adquirido na Banggood A principal característica desse Microscópio é que ele é portátil Ele tem uma bateria própria, recarregável e é totalmente portátil Diferente daqueles Microscópios que você usa com USB, que precisa estar ligado no computador e você vê a imagem no computador Ele é totalmente portátil, ele tem entrada para cartucho SD, cabo USB também, tem iluminação própria, tem o controle de luminosidade O valor dele hoje está em 66 dólares na Banggood O display de 4 polegadas, tamanho bastante bacana E a base dele também é muito interessante, é uma base de metal, de alumínio Tem regulagem de altura, facilita bastante a utilização Ele é encaixado aqui na base Tem dois parafusos aqui para fixar Muito legal, leve, muito prático Você leva a qualquer lugar Acompanha, então na caixa, um carregador, adaptador, carregador, 110, 220 volts O cabo USB Esse cabo, além de permitir carregar o Microscópio Também te permite ligar ele na USB do computador Para além de carregar, poder visualizar as imagens no computador Então a gente vai ver agora um teste prático com esse equipamento Para você ter uma noção aí da qualidade das imagens E de quanto ele consegue ampliar Vamos lá Microscópio Aí na base Base de metal Bem resistente Aqui o conector USB O SD Card O nível de intensidade dos LEDs Esse equipamento Ele bate foto Ele filma Inclusive em Full HD Vou ligar aqui Aqui eu tenho uma placa Arduino Leonardo Pode ver que Ele tem uma boa distância Entre a base E a lente Ou seja A gente pode trabalhar tranquilamente aqui Fazer uma soldagem Fazer algum reparo Na placa Tem um espaço muito bom Ainda disponível Você tem então aqui O liga e desliga O menu Tem várias opções Aí acompanha o manualzinho Pode fazer filmagem Pode fazer foto Aqui Estaria então Estaria filmando A 1080p Ele armazena No SD Card Indicador de bateria Também Aqui para o modo Então de foto Foto a 5 megapixel Posso controlar aqui A luminosidade A luz é bastante forte Muito boa Qualidade excelente E com a vantagem também De poder colocar isso Então no cabo USB E gravar Ou visualizar diretamente Na tela Observe que ele está ligado Sem Qualquer cabo Está na bateria Direto A bateria também dura Bastante Tem um indicador aqui Pode acompanhar Tem uma outra placa Aqui também Eu vou aproveitar O adaptador Dele Eu tenho um ESP NodeMCU Vou utilizar ele Para alimentar Aqui A Placa Que bacana Qualidade Muito boa Posso regular manualmente Aqui o foco Só para a gente ter uma ideia Da capacidade De ampliação Vou botar mais próximo Aqui Você está vendo ali O LED Do ESP Piscando O que eu vou fazer Eu vou aproximar O máximo Aqui Travar Agora olha Que interessante Deixa eu colocar No foco Aqui Talvez não dê para ver Muito bem Na filmagem Mas o que a gente está Mostrando aqui O LED Da placa Nude MCU Esse quadrinho Tem um milímetro De lado Então a gente está vendo aqui Dentro do LED Pode ver ali O detalhe Da luminosidade do LED Onde é gerada a luz do LED Esse quadrinho interno do LED Se você pegar aqui então Um milímetro Ele tem aproximadamente 0,1 milímetros A gente consegue ver Perfeitamente A qualidade É muito boa Lembrando Que isso aqui A gente pode filmar E bater foto também Então pelo custo-benefício É um equipamento Muito bacana Equipamento Com uma qualidade Muito boa Claro que Em se tratando De trazer Da China Tem aquela questão Do prazo Infelizmente Os nossos correios Estão cada vez Mais Demorados Olha a qualidade De novo então Numa distância Confortável Para a gente poder Trabalhar na placa Fazer uma soldagem Fazer uma manutenção Não atrapalha Tá aí O equipamento Fica a sugestão De um equipamento Bem interessante Para a sua bancada Desligar ele É isso aí Então esse foi o review De mais uma ferramenta Para a sua bancada Espero que seja útil Vou deixar o link Da Banggood Na descrição E a gente quer Com isso Contribuir Para que você possa Encontrar ferramentas úteis Sempre procurando Um custo-benefício Interessante Adquirindo esses equipamentos Para incrementar A tua bancada E os teus projetos Muito obrigado E até o próximo vídeo Deixe seus comentários Assinhe o canal Divulgue Compartilhe Nas suas redes sociais Muito obrigado E até a próxima Microscópio 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 digital Mastu Modelo G600 Oi gente Deixe seus comentários Assinhe o canal Muito obrigado E até a próxima